Ah, você já chegou! Chegou cedo! Mas peraí, você é novo aqui no canal? Se for, já se inscreve, já deixa o seu joinha nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Enquanto você faz isso, eu vou ler mais um pouquinho, tá bom? Vou esperar. Já curtiu? Então vamos começar a nossa história! Numa toca no chão, vivia um hobbit. Mas não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de minhocas e cheio de lodo. Muito menos uma toca seca e vazia, sem ter onde se sentar ou o que comer. Essa era a toca de um hobbit. E isso quer dizer conforto. A toca tinha uma porta perfeitamente redonda, toda pintada de verde, com uma maçaneta amarela bem brilhante exatamente no centro. E essa porta se abria por um corredor, tipo um túnel, mas um túnel muito confortável, com as paredes todas revestidas, o chão todo ladrilhado e atapetado, com cadeiras de madeira polida e na entrada muitos cabides para pendurar chapéus e casacos. Tudo isso porque os hobbits adoravam receber visitas. Essa toca ficava bem ao lado de uma colina. A colina, como todos num raio de muitas milhas costumavam chamar. E ó, nada de escadas para hobbits. Quarto, cozinha, banheiro, dispensa, tudo no mesmo andar. Ou melhor, no mesmo corredor. Os melhores cômodos ficavam sempre do lado esquerdo de quem entra, pois era o lado que tinham as janelas. Ai, janelas redondinhas, lindas, com uma vista maravilhosa para o jardim, para as campinas e também para o água, como era chamado o rio que corria por ali. E este hobbit, que morava nesta toca que eu estou falando, era um hobbit muito bem de vida e nada lhe faltava. Seu nome era Bilbo Bolseiro. Os bolseiros viveam ali pela região da colina há muitos e muitos anos. E eram muito respeitados. Não só porque em sua maioria eram ricos, mas também porque nunca tinham vivido nenhuma aventura. Muito menos feito qualquer coisa inesperada. E esta é a história de como um bolseiro viveu uma aventura e se viu fazendo coisas completamente inesperadas. Pois é, ele até podia ter perdido o respeito dos seus vizinhos, é verdade? Mas ele ganhou um... Eu não vou contar agora, não. Eu vou deixar vocês descobrirem no final desta história. E tudo começou num curioso acaso, numa manhã distante, quando no mundo havia menos barulho e mais verde. Que Bilbo Bolseiro estava lá, sentado na frente da sua toca, fumando um cachimbo de madeira. E esse cachimbo era tão comprido que quase chegava nos seus pés. E ele estava lá, tranquilo, quando viu, se aproximando da sua toca, um velho, um velho que tinha uma barba branca bem comprida, um chapéu azul pontudo, usava um cachecol prateado, botas pretas e segurava um cajado. Bom dia! Disse Bilbo. O velho lançou um olhar por baixo de suas grossas sobrancelhas. Bom dia? Mas o que você quer dizer com isso? Está me desejando um bom dia? Ou está dizendo que o dia está bom? Tudo isso junto de uma vez só. Vamos, o dia está lindo. Sente aqui comigo. Vamos fumar um cachimbo. Temos o dia inteiro. Olha, me desculpe, eu não tenho tempo para isso agora, porque estou procurando alguém para participar de uma aventura que eu estou organizando, mas está muito difícil encontrar alguém. Ai, olha, sinto lhe informar, mas por essa região aqui, vai ser muito difícil de encontrar alguém que tope uma aventura. É porque aventuras, sabe, são desagradáveis, são desconfortáveis, e ainda fazem com que a gente se atrase para o jantar. E o velho insistindo naquela ideia maluca. E Bilbo desconversou, ele não queria nem falar e nem pensar mais em aventuras. E decidiu também que não gostava muito daquele velho, e queria que ele fosse embora, o mais rápido possível. Mas o velho... nem se mexeu. Ficou ali, parado. De ouro no hobbit. Sem falar nada. Bom, e é claro que a situação começou a ficar bem chata, né? O velho, ele parado, e Bilbo ficando incomodado. Aquela situação estava insustentável. Até que Bilbo não aguentou mais e disse Olha, o senhor me desculpa, mas eu realmente não tenho interesse nenhum em aventuras. Na verdade, aqui nessa região, eu acho que ninguém vai ter interesse em aventuras. Já tentou procurar ali, depois do água? Atrás da colina? Quem sabe lá você não encontre alguém. Quem sabe, né? Mas, ó, agradeço muito o convite. Muito obrigado. Mas, peraí. Eu nem sei seu nome. Ah, sim, o meu nome. Mas é claro que você sabe o meu nome, Bilbo Bolseiro. Você só não sabe que o meu nome é meu. Eu sou Gandalf. E Bilbo, quando ouviu esse nome, ficou eufórico. É claro que ele já tinha ouvido falar de Gandalf. Gandalf, Gandalf, o grande, mago. Se vocês aí que estão ouvindo essa história, tivessem ouvido só uma parte do que eu já ouvi sobre ele, estariam preparados para qualquer história surpreendente. E Bilbo se lembrou na hora. Já tinha ouvido muito falar dele e de suas histórias sobre dragões, orques, elfos, princesas. Sobre os incríveis fogos de artifício que lançava no solstício de inverno. E também umas histórias sobre enviar moços e moças tranquilos para viverem loucas aventuras. Gandalf ficou muito satisfeito por Bilbo se lembrar dele. Porque, é claro, seus fogos de artifício eram realmente incríveis. E, mais uma vez, ele insistiu em levar Bilbo, bolseiro, para uma grande aventura. Dizia ele ser uma aventura muito boa. E, caso Hobbit conseguisse chegar até o fim, seria também uma aventura muito lucrativa. Só que Bilbo não estava gostando nada, nada, nada dessa conversa. Olha, eu realmente não tenho nenhum interesse nessa aventura. Mas, apareça, vem tomar chá comigo aqui um dia. Amanhã. Quem sabe amanhã? Apareça amanhã para um chá, ó. Tchau, até logo. Bilbo se virou e entrou pela sua porta perfeitamente redonda. Que ele fechou aos pouquinhos devagarinho com muito cuidado para não parecer rude. Porque, afinal de contas, né? Magos são magos. E Gandalf lá, ainda parado do lado de fora da toca. A toca, rindo baixinho para não fazer barulho, pegou o seu cajado, riscou um símbolo estranho na bela porta redondinha e verdinha do Hobbit e foi embora. E Bilbo lá na sua toca, comendo um pedaço de bolo, pensando naquela conversa muito maluca que teve com Gandalf. E se sentindo tranquilo e aliviado por ter se safado de uma aventura daquelas. Peraí. Será que ele se safou mesmo? Bom, vocês devem ter percebido que a nossa história só está começando, né? Fiquem ligados aqui no Tolkien Talk para mais aventuras do nosso Hobbit Bilbo Bolseiro. Quer dizer, se vocês gostarem de aventura, é claro. Até a próxima! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri